Oi gente, eu venho aqui mostrar pra vocês as comprinhas de Natal que nós fizemos, gente, que eu fiquei horrorizada com os preços Porque não tinha muita coisa na promoção, o que tinha na promoção era muito pouca, poucas coisas e ficou um preço assim, bem salgado Olha gente, esse suco aqui, gente, ele é um suco de uva, essa marca Campo Largo, ele é maravilhoso, gente Tanto é que no meu casamento, eu fiz a decoração com esse vidro, que ele é muito bom O meu tio comprava muito e eu comprei alguns também e eu fiz a decoração linda, depois eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem, tá? Com esse vasilha Esse suco de uva, tinto integral, ele é uma delícia, vocês tem na cidade de vocês, experimentem pra gente que não bebe, tá? É ótimo, é maravilhoso, ele parece muito com vinho, mas não tem nada de álcool Ele custou R$12,98, nós compramos dois, gente, dois, tá? Porque é um litro só, aí é pouco Eu comprei essa tintura aqui, pra tirar um bocado dos brancos, dá frio no meu cabelo, vocês sabem, né? Eu não garro muito não, mas dá uma melhoradinha aí pro marido, né, marido? Kit tintura biocolor, R$9,98, tá? Esse refogado aqui, dá pra mesa, ele tava na promoção, gente, por R$69, deixa eu olhar aqui na listinha R$69,00, eu achei muito barato, acho que é isso mesmo R$69,00, o meu óleo tava acabando, aproveitei e comprei de uma vez, tava R$2,98, R$2,99, não parece? R$2,98 Esse, o que tava na promoção, esse creme de leite, que eu sou apaixonada com creme de leite, né? Descobri agora ele, não largo mais, tava R$1,49, eu comprei quatro, deu seis reais Esse, nem é leite condensado direito, né? Mistura lácteo e condensado de leite Tava R$1,99, eu comprei dois, eu pude fazer sobre mesinha pra gente Esse duchinho aqui tava R$1,79 Promoção, azeitona, que eu sou apaixonada, tava R$5,98 O milho verde, gente, eu gosto demais também, R$0,99, eu comprei três Esse aqui tava R$1,79, ervilha pra colocar nas coisas que nós vamos fazer Esse biscoito o Mário vai levar pro trabalho, piraquê, absurdo, gente, R$4,00 esse biscoito Eu achei um roubo Aqui, esse, tava na promoção R$8,99, R$9,00 aqui, esse sorvete de flocos E, gente, nós comemos, ele ganhou dois panetones do trabalho dele Nós comemos dois e veio comprar um, R$7,00, eu vou fazer o chocotone que ele falou É chocotone mesmo? Sorvetone, valeu, chocotone Sorvetone, sorvete com panetone, eu vou mostrar pra vocês Dá ajuda, gente, maionese, tava R$0,99, comprei quatro, queria comprar mais e não comprei Uva, tava R$4,00 Isso daqui, que é uva passas, eu sou apaixonada com passas O povo ficou falando contra passas aí no Natal Eu gosto demais de passas em tudo, R$4,00 e seis Essa sardinha aqui, tava R$1,99, né, Elia? Sardinha R$0,99, comprei umas duas Esse filé aqui de feito, tava R$7,99, R$8,00 praticamente, né, gente? Você coloca esses R$0,99 aí, só pra enganar a gente Esse biscoito ao leite aqui, R$4,00, amo de paixão, R$4,00, R$4,20, me parece A pasta de dente eu tenho que olhar, porque eu não lembro A batapalha, gente, tava R$5,99, R$6,00, o preço dela é R$6,99, então tiraram R$1,00 só Esse biscoito aqui, R$1,99, vou fazer a receitinha, mara que tem aqui no fundo aqui, gente, ó Marisena no palito, vou fazer pra nós O ketchup, deixa eu olhar aqui R$3,98 o ketchup, tá? Aqui, gente, isso aqui é uma delícia esse negócio Esse negócio é geléia de mocotó Sou apaixonada, amo esse gostinho Ela saiu a R$6,98, praticamente R$7,00 Deixa eu ver o que mais aqui, tá faltando... Ah, tá, essa escova de dente Essa escova aqui, gente, R$4,00, Johnson É aqui, esse Porto Alegre, esse queixo do mesão, você sabe o preço? Você lembra o preço? Até eu achar aqui Parmesão, peraí R$2,89, tá? Esse negócio aqui, R$1,98, esse fio dental Esse aqui ficou R$0,99 cada um, comprei dois, já tem mais aqui em casa Eu acho que é isso mesmo, isso aqui foi R$4,00 Esse macarrão, pra fazer coisa gostosa Cadê o macarrão? R$3,29 Foi isso, gente Totalizando tudo, acho que eu falei tudo aqui O ketchup, eu acho que eu falei também, né? O que eu já falo, eu coloco aqui pra vocês Mas tudo isso daí, gente, tudo isso não, né? Só isso, que eu achei muito caro Gente, ficou por R$163,59 Gente, eu achei muito caro Quase R$170,00 Mais do que uma compra que a gente faz por mês Mas é assim, né? Natal, a gente tem que fazer uma gracinha Aí fizemos essa gracinha aí Falei o preço correndo pra vocês Se tem uma ideia, mais ou menos O preço não sei se tá em promoção na cidade de vocês Como é que é Eu espero que tenham gostado Eu vou fazer muitas receitinhas com essas coisas que estão vendo aqui E vou colocar no canal, tá? Gente, vai ter muito vídeo de receitinha Quem tiver receitinha, manda pra mim coisas diferentes pra fazer Pra eu testar e mostrar e fazer no canal também E falar também quem é que passou e etc e tal Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Um Feliz Natal E um próximo ano novo pra todos vocês Um beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau, tchau